Oi, gente! Tudo bem? Eu sou a Juliana Silveiros, meu amigo Robinha, seu Moisés. Nós estamos aqui para cantar para vocês o Ousado Amor. Espero que vocês gostem. Se gostar, dá um like, curte, compartilhe e se inscreva no meu canal. Então, pode ir lá. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim Tu tens sido tão, tão boa pra mim Antes de eu respirar, sobraste sua vida em mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado, o amor de Deus Oh, que deixas, noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, o amor de Deus Inimido eu fui Mas teu amor voltou por mim Tu tens sido tão, tão bom pra mim Oh, impressionante, infinito, ousado, o amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado, o amor de Deus Oh, que deixas, noventa e nove Oh, que deixas, noventa e nove Só pra me encontrar Não posso comprar, não posso comprar Não posso comprar, nem merecer Mesmo assim se entregou Oh, impressionante, infinito, ousado, o amor de Deus Oh, impressionante, infinito, ousado, o amor de Deus